Barata no barateiro, tô aqui coerculando, comandante, comandante, corta pra mim na 18 Corta na 18 Meu filho, vamos lá, calota a partir de 26 reais o jogo Mas o senhor abaixou o preço das calotas? Abaixou, vamos lá, vamos lá, gol 91 Somente 79 reais o farol A seta 10 reais, gol bola de vidro Somente 72 reais o farol 70 reais e a seta 10 reais Quem manda sou eu, sou o gerente, vamos lá Gol G3 Gol G3, somente 132 É barato demais, gol G3, máscara negra Somente 168 Olha a calota, que barato, mas é muito barato de novo É barato demais Vera, Vera, Vera Opa, Vera não, epa Eu sou o moço da promoção do barateiro Meu Deus do céu, que menino Calma aí meu filho, você tá tomando o Rivotril, o Lexotan Lexotan Um grande abraço a todas as cidades que estão nos assistindo Com certeza Nós, que brilhante nosso negócio, são vocês Não é, Herculano? É sim Primeiro eu agradeço a Deus e depois eu agradeço vocês de ser nossos telespectadores, né? Nossa E seu endereço é? Rua Jair Pérez, 305 E o telefone é 011? 458 770 22 E o site barateiroacessório.com.br Vem você também para o Barateiro A loja que amou você, vem! Vem!